Fala pessoal, aqui é o Kuro, sejam bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui hoje, galera, com a minha voz ainda um pouco zoada, tá difícil, estamos aqui de volta, galera, no Phantom Forces, estamos aqui no modo King of the Hill, nossa senhora, sai da minha tela. Então vamos lá começar esse negócio, que eu tô com a minha MG-60, eu gosto bastante dessas armas heavy mesmo, tem que dar tiro, matar, eu gosto bastante da Hamilton também, minha shotgun, mas como tava muito difícil, que os caras sempre chegavam muito longe, eu resolvi pegar ela, que eu ainda saí dos caras de longe com ela. Então vamos lá, sai daqui, Pedro Vinicius, matei, matei Pedro Vinicius. Ai, Eric, não sei das quantas, tá louco? Ai, morri! Tá, eu não vi um, mas matei dois já, matei dois. Já começamos bem. Nossa, no chat, galera, tem um cara rank 104. What the fuck? Beleza, vamos continuar, vamos correr pra Hill. Sai, sai da minha frente, cara, tá me flickando. Vai, vai. Tá rolando um tiroteio aqui. Esse tiro aqui tá bem louco, tá bem doido, assim. Tô na Hill. Nossa senhora, morri. Mas peguei a Hill, capturei a Hill. Vai ver, galera, então no final do partido a gente vai tá no, no, no top ali. Vamos lá. Quero nem saber, tem que corre pra Hill, soca a mesma cara deles. Assim, ó. Mata o cara assim, ó. Mata assim, ó. Mata assim, ó. Trocentos kills, quad kill. Fiz um quad kill, esse mano me matou. Fiz double collateral. Meu Deus do céu. Mitei, mitei, mitei. Vamos de novo. Vamos de novo. Porque o negócio tá louco. Minha voz tá zoando. E eu vou gritar e ela vai sumir. Ai, meu Deus do céu. Galera, se faltar vídeo no canal, porque eu tô sem voz. Porque eu fico forçando pra fazer vídeo pra vocês. Mas não tem problema. Vamos lá. Tô correndo aqui atrás da posição vantajosa. Ai, fiado. Ah, meu. Vocês campeão do cacete. Ah. Cara, camper é a coisa mais chata do universo. Mais chata mesmo. Nossa, acho que eu vou subir e pegar esse cara. Não me aguento. Ai, cara. Sério. Camperar no King of the Hill. Galera, se vocês fazem isso, tem objetivo. Vocês ficam camperando. Vocês não estão ajudando o time nenhum. Vocês estão só... Como é que fala? Massageando o seu ego que vocês estão matando. Mas, cara. O que adianta matar? Matar. Matei. Matar. Matei. Tá. Matei quatro... Três, mas os caras me matam. Os caras ficam camperando aí, mano. Camperando na Hill. Camperando na Hill. Não vou matar eles. Vamos lá. Renasci. Deixa eu pegar isso pelas costas. Mas não precisa ser por aqui, né? Ia ser bom se desse pra subir aqui. Mas tem que dar a volta. É um negócio chato, cara. Não tá não, tá? Aqui, ó. Vamos ver se eu consigo subir aqui. Se ninguém me dá tiro na head. Tá. Ah, véi. O cara matou com mais válvulas. A gente perdeu. Mas tudo bem. Começamos agora. Não tem nada a ver. E eu perdi muito tempo falando pra vocês. Como que a gente ficou nessa partida. Ó, vamos pra terceiro já. Só nesse pouquinho que eu joguei. Terceiro. Nós é o bichão. Os caras GGIs. GGIs. Vai ver os GGIs. Vou dar na sua cara, filha da mãe. Vamos lá. Vamos lá. Vou esperar começar a partida e eu já venho. Tá, voltando. Tem esse negócio na minha tela de novo. Mas vamos lá. Agora é Flare Domination. Vamos lá. Faltou quantos segundos? 11 segundos pra começar. Vocês estão vendo esses pontos, galera? A gente tem que dominar cada um deles. C, A e B. E quem tem que dominar por mais tempo ganha a partida. Então vamos lá. Vamos já capturar um aqui que tá perto. Acho que o B. Acho que o B tá bem perto. Então vamos lá nele. Corre. É. O B tá extremamente perto. E o A também. Vamos ver qual deles nós alcançamos primeiro. Tiroteio aqui. Rola solto mesmo. O povo não se aguenta. Ah. Mas cara, vem por trás. Mas para desse viadão, velho. Porra. Se não dá, cara. Se não dá. Os caras são os viadão. Vem por trás. Eu vou pegar esse cara aqui, mano. Tá louco? Tá achando que é quem? Nossa, mas esse time azul tá bom, hein? Mata. Tô acertando todo mundo. Pode parar que eu tô acertando vocês. Sentei o dedo deles, galera. Morre. Mas meu Deus do céu. Cara, me explica. Você senta o dedo nos caras e você não mata nenhum. Vou tacar uma frag neles. Vamos lá. Frag. Ou não. Tá, eu vou tentar pegar os pontos. Não tem que ficar matando os caras aqui, não. Olha a parada dele. Putice. Tá, os caras já mataram aqui. Drop shooter. Drop shooter do caramba. Ah, filha da mãe. Cavaleiro sombria. Seu preto. Dá na tua cara, mano. Você vai ver, galera. Cansei. Eu vou pegar a Hamilton. Load out. Shot and gun. Hamilton. Venha, shot and gun. Vem, vem, vem. Mas vamos detonar os caras. Vamos socar, cara. Agora o negócio da Hamilton é correr e dar na cara. Não quero nem saber. Hamilton é aquela arma que você pega. Corre, atira e sai. Corre, atira e sai. Corre, atira e sai. Então vamos lá, dar tiro nos caras. Vamos lá, né. Os caras pegaram todos os pontos. Aí, ó. Aqui é a da mãezinha. Tá achando que eu não tô te vendo. Ah, meu. A voz... Ah! Minha voz já tá zoada. Os caras ficam me matando. Nossa, galera. Meu time tá batateando. Meu Deus do céu. Ó. Captura um ponto. Pega mais nada. Captura um ponto. A gente vai perder esse aqui de lavada. Meu Deus do céu. Como pode? Mas tudo bem. No problems. Acontece. Nas melhores famílias. Acertei. Ah, drop shooter. Drop shooter. Drop shooter. Não gostei. Bom, galera. Vocês viram. Ficou com 38 de vida. Essa arma é uma porcaria de longe. Ah, eu não... Cara, não tem desculpa. Eu tô jogando muito mal. Faz um tempo que eu não jogo. Ó, deu outra desculpa. Para de dar desculpa, cura. Só ganhar. Só jogar bem. Vai. Só se jogar bem. Por que os caras tão parado? Os caras até ficar aí? Só não diz que eu caí, please. Tá, eu errei o cara. Ah, meu. Como assim, cara? Porra. Como assim, mano? Não é possível isso. O cara nem tava me olhando. Ah, meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Mas que que... Cara, por que que eles me acertam? Nossa, eu tô em último desse aqui. Ah, mentiroso. Mentiroso, mentiroso. Matou por dentro da parede. Mentiroso. Esse cara é mentiroso. Report. Vou reportar. Vou reportar, esse filho da mãe. Quer saber? Eu vou trocar pra M4 depois isso aqui. Que a raiva não tá dando certo nesse flare aqui. Os caras tão tudo arma de longe. Vamos lá. Esse mapa aqui amassa quando é King of the Hill. Que é um ponto só. Todo mundo vai bem louco. Mas que não, cara. Cara, os caras tão tudo de longe. Olha lá, ó. Ó, tão tudo de longe. Vai ser uma merda acertar eles. E eu tô de Aug. Aug não. Tô de... Ementon tentando acertar de longe, né? Eu sou burro. O que você vê? Vamos pegar a M4. Quero nem saber. Loadout. Guns. Bateu. É carbine? É carbine. M4. Não, tem G36. Que isso? Uia. Olha só. Vamos ver se a M4 vai mais longe. M4 vai mais longe. Vou cair a M4. Deploy. Sou aqui com a minha M4 agora. Dá uma testadinha nela. Vamos correr. Tamo sem nenhum attachment nela, galera. A gente não joga muito. Eu devia estar usando a outra arma sem perceber. Matamos! Opa! Matamos! Opa, quase matamos. Matei! Ah, vai dar dropshut na sua mãe. Se você quer pular a parede, você não pula. Ah! Cara, olha esses caras, mano. Camper. Camper. Camper é um viadinho. Tudo viadinho. Camper viadinho. Vou subir na ponte e pegar o cara. Não quero nem saber. Vamos lá. Sobe na parede, filho. Tá certo? Daí se você gastou do pente e não acerta o cara, ele vai e te bate. Tá, vamos correr. Tá, ele pulou. Pulou porque é bundão. Pulou porque é bundão. Quase matou. Caos de camper, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus, cara. Precisa ver ferro isso vocês. Vou pegar os pontos. Vamos ficar camperando mesmo que não os viadinhos. Morre. Mandei morrer só. Tô indo por lá, filho. Eu tenho medo de passar aquilo pelo meio porque dá para os caras virem pelas costas. Não, na cara. Matei. Ah! Esses caras oportunistas aí ficam esperando os amigos morrerem para matar nós, velho. Nossa, eu devo... Nossa, eu ainda tô em quinto dessa porcaria. E eu vou espirrar, peraí. Não, não vou não. Aquela sensação daquele espirro gostoso que vai sair e os caras vêm e... Tá, perdemos porque o nosso time é lixoso. Lixosinho. 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 Não acredito nisso. Lixosinho. Esse episódio foi louco, galera. Foi louco mesmo. O negócio foi... Foi tenso. Vamos dar um force respawn aqui para voltar lá para o menu com as armas. Deixa uma arma bem bonita de vocês ver eu encerrar esse episódio. Mas bem, galera. Esse foi o episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, deixe seu favorito. Se inscreva no canal. E é isso. O Curo falando e eu vou vazar. Tchau.